O empresário e ex-modelo Lucas Fernandes com a noiva, Ana Lúcia Vilela Foto, reprodução, na manhã deste sábado, 26 de maio, noticiamos aqui no TV Foco que o ex-BBB Lucas Fernandes e Ana Lúcia reataram o relacionamento, os dois que estavam juntos há seis anos. Estiveram afastados nos últimos meses devido à polêmica participação do modelo no reality show da Globo, a pós-novela das nove, ex-BBB Gleice aparece em clipe de cantora famosa enquanto esteve confinado na casa, Lucas acabou se aproximando bastante da participante Jéssica e os dois trocaram carinhos e carícias em diversos momentos, o modelo cearense chegou a ser chamado de noivo de Taubaté através das redes sociais, vale lembrar que ele se declarava quase que constantemente para Ana Lúcia, mesmo com tudo isso, o rapaz não conseguiu cortar relações com Jéssica. Fora da casa, Ana Lúcia acabou ganhando o amparo de vários internautas e passou a ter inúmeros seguidores em suas redes sociais, desde que anunciaram que estão juntos. O casal passou a receber duras críticas, em entrevista ao jornal Extra, Lucas voltou a admitir que errou, afirma que se arrependeu e que aprendeu com o erro e adiantou que o casal voltou ainda mais forte após a crise, sem dúvida, voltamos ainda mais fortes, o retorno está maravilhoso, estou muito feliz por essa segunda chance que me foi dada, Ana Lúcia é o amor da minha vida, a gente teve um relacionamento aí de quase 6 anos de muito amor, carinho e respeito, consideração, realmente houve essa falha minha, uma falha grande, mas eu reconheci cresci com o meu erro e, sem sombra de dúvidas, a gente se tornou um casal muito mais forte, agora vamos até o fim juntos, a gente nasceu pra tá junto, disse, o ex-BBB também rebateu as críticas que vem recebendo, ninguém consegue agradar todo mundo, realmente não estou preocupado com quem critica, estou vivendo a minha vida, e ela está vivendo a vida dela, a gente fica feliz com aqueles que torcem pelo nosso sucesso, que são muitas, muitas pessoas, graças a Deus a gente recebe muito amor, nas ruas, as pessoas torcem, dizem que ficaram muito felizes, todo mundo que está na mídia está sujeito a isso, se eu me importasse com isso, eu não tinha me inscrito num reality show ou apagaria a minha rede social, a gente está feliz, a gente se ama, e isso é o que importa, siga o TVFOCO no Instagram e fique por dentro de tudo, clique aqui.